Vamos lá, vamos ver a gameplay do Armored Core. Espero que seja maneiro, né, cara? Vamos lá. Ih, cara, terra redonda, hein, galera? Esse game tá desatualizado. Essa é a Dark de Robô, né? Essa é a Dark de Robô, né? O nosso protagonista, um mercenário indivíduo, está escondido em Rubicon em procura de uma nova substância misteriosa chamada Colum. Sua posição é a Grid 135. No target, mas dentro de uma distância impermissível. Tem um catapulto em frente. Use-a para fechar a capa. Eu nunca joguei nenhum jogo dessa franquia. O objetivo desse game é chegar ao final do jogo? É chegar ao final do game? Por que só tem robô? Qual o objetivo dessa porra? Jogo estilo PS2, né? Tem um homenzinho ali dentro desse robô ou não? É o robô mesmo que tem vida? Alguém sabe me dizer? Tem um maluco dentro do robô? Caralho... Tipo o Mesh Warrior, você lembra? Caralho... Se bem que os robôs hoje em dia tem os movimentos super naturais, né? Aqueles que vende no AliExpress de cachorro e tal. São bem naturais. Mais natural que esse bicho aí, voador. Sem física. Porra, esse robô não tem física nenhuma, maluco. Física da Dark Souls no robô. Olha lá, o bicho cai é um robô de 7 toneladas em cima da porra, não quebra. Flansoft não tá nem aí pra gráfica, né? O Flansoft não tá nem aí pra nada, né? Com um robô desse aí, filho... Eles tão cagando pra tudo. A vantagem da mobilidade da sua A.C. Para livremente navegar o ambiente. Usa o boost para levar a luta no ar. Extendendo dimensões de combate além do plano de 2D. Se não independente... Destrua-o! 362-1. Usa seus missões. Esse aqui vai sair no Day One na PS Store? Para ganhar mais atitude e lançar na ação de cima. É exclusivo essa porra? Alguém sabe? É. Tchau. 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 Eu estou querendo entender Será que esse game vai ser tipo Dark Souls? Porque o Dark Souls é um boneco que ele só quer acender fogueira O objetivo dele é acender fogueira E será que esse aqui o robô vai... O robô que... Pô, o robô quer bater nos outros É matar a boss, né? Será? Eu acho que é essa porra mesmo Porque como é que tu vai inventar uma história pra um robô? O robô não precisa ter história O objetivo é trocar o óleo Olha lá, montagem Olha, dá pra montar teu próprio robô, porra Olha lá Sabe o que é que tá aparecendo? Exoprimal A diferença do Exoprimal pra esse jogo aqui É que no Exoprimal, ao invés de tu matar robô Tu mata dinossauro O que é mais legal Você matar dinossauro é mais legal que você matar robô Eu acho, pelo menos Isso aqui tá me cheirando É jogo de platina fácil Olha lá, olha lá Quem é que tá falando? Não sabe É um robô Olha lá, olha lá Tudo robô, galera É game pra engordar o currículo gamer, né? Ai, tem que destruir a parada Strider é um celular, ó Qual é? Se chama a glória do seu trabalho Para militarizar em uma força anti-corporada Será que ele vai lá matar o Strider? O Cross vai postar o final desse game na sexta agora Quando é que sai esse jogo? Alguém sabe? Mega Man é um robô? Não, Mega Man é igual ao Robocop Era um maluco que morreu O chefe dele tinha muito apego por ele Dr. Light, ele ressuscitou O cara criou um robô Ele era um humano, o Mega Man É igual ao Robocop Olha lá, olha lá O objetivo é de ser reconhecido no game Olha lá, galera Caralho, o game é pico, hein Caralho, porra Será que ninguém teve a ideia de fazer assim, porra? Só dar uma ideia pra FromSoft Só dar uma ideia Sem querer ser escroto Em vez de robô Botar um boneco Pode até ter robô, né? O boneco se junta e faz um robô Pra enfrentar o inimigo forte Mas caralho, botar um boneco Porra, não podia ser uma porra assim? Botar um boneco Fazer uma missão maneira O caralho Aí chegava lá O cara, porra Mandava o robô Aí tinha a porra de navinha Robô voável Caralho Meu Deus do céu Por isso que eu falo pra vocês, cara Eu faço falta no mundo dos games Mas aí o boneco teria a física robótica do Dark Souls É melhor do que ter a física robótica de um próprio robô, né? Eles podem ter tentado fazer essa porra do boneco Aí alguém deve ter chegado e falado Cara, isso tá parecendo um robô Aí a gente fala Caralho Pô, vamos fazer robô Já que a gente não sabe fazer boneco A gente fala robô Pode ser Olha lá, porque a... Isso aqui ficou maneiro, ó Mas caralho O robô é todo escroto Ah, vai ter no calcanhar do bicho, né? Até o robô A FromSoft é uma pica, né? Ela não esquece o calcanhar, mano É o calcanhar de Aquiles Caralho Caralho, olha aqui Isso aqui é muito Dark Souls Aqui Olha o robô como é que ficou pendurado, ó Tinha sem ver do robô virar Ou ele botar o pé embaixo? Não Isso aqui é puro Dark Pô, cara, sabe um jogo que começou muito maneiro e terminou muito mal? Aquele jogo da Capcom, A Era do Gelo Qual era o nome daquele jogo? Da Era do Gelo da Capcom Lost Planet Pô, o primeiro é muito bom, né? Os outros são uma merda Ih, apareceu amigo, ó Algunhas missõesê já se結ve uted-up com com alienais Os outros são muito perturbados Bem, as free-funcens vão subir a DRC Isso é só esforçamento Set-up You já descobriu? Onde está começando? Caralho Não o que dá a ser dilar-a-a-gela Por favor, não se Skinner Cara, pode ter gente que goste dessa porra aqui, mas, sinceramente, eu passo. Se fosse uma parada mais... Filosoma, Star Fox, Metal Gear, né? Mas, pô, isso aqui é muito... Caralho, é robô. Eu não gosto de robô. Não confio em robô. Calareira automática. Caralho, é o combate contra o boss. É um maluco, você vai ter que morrer aqui. Eles estão lutando em cima da água. Eles andam na água, galera. Aquela porra, né, cara? Cê já viu a From Software explicando alguma coisa sobre seus jogos? O que que eu falo quando o cara tem que explicar o game? Bom, meu Deus, sono até no trailer. Bom, meu Deus, é o combate contra o inimigo, é o combate contra o inimigo, é o combate contra o inimigo. O combate contra o inimigo. Não podia ter feito um robô tipo o gigante guerreiro da Aileon? Não, podia ter feito um robô melhor. Pô, robô todo escroto, cara. Faz muita diferença pra vocês isso? Pô, eu prefiria que fosse um robô maneiro. É, é um robô tipo Transformers, ele é melhor. Pô, que robô escroto, cara. Pô, tem que ir a minha caceta, filha da puta. Tem mais, ó. A porra do robô, cara. O robô não se mexe. O robô só fica assim. Olha lá. Já viu o Stray Souls? Não. Files of Rabecon. Onde é que vai sair? Playstation 5, Playstation 4. Ah, vai sair no Xbox, é por isso, galera. É, esse jogo da From aí, ele vai ter muita gente fingindo que vai achar maneirão, que é fã máximo, né? Mas... sei lá. E aí E aí E aí E aí E aí